É isso aí, mais uma cobertura do projeto que nada menos as rodas Vou te trazendo pra vocês aqui Uma pista de motofros Tá chovendo muito e isso vai melhorar aí Até que os pilotos É mesmo, vamos aí Esse é só um treino livre e já mesmo vai rolar aí as baterias Estão lemos aí, gostando aí pra vocês, beleza? Muito obrigado Tchau Tchau